Eu vejo que você tem uma memória muito boa com a música. Tem alguma música assim antiga que você, pô, esqueci essa letra, tem que ler? Já, eu tenho. Sua, sua, eu digo. Tem, porque são mais de 30, mais de 30 lançamentos, então fica difícil. É discografia, você diz? É discografia, é. São mais de 30? São mais de 30, então é difícil você lembrar, detalhar. Tem músicas que eu gravei, não, mas aqui tem músicas que eu gravei que eu nem queria gravar e gravei, que eu nem decorei, cantei no estúdio assim com papel. E nem sabe da letra também, acho que é o seu a letra. Mas rola de alguém te chamar para fazer, desculpa, eu interrompei, para te chamar, fazer esse negócio agora que virou modinha fit, esses negócios assim, pessoal, vamos cantar uma música tal, já rolou esses convites? Não ainda. De músicas de quem? Suas, músicas antigas que alguém chama. Já, mas aí eu pego o papel, porque... Eu falo, eu canto, tem a cópia aí? Ah, rola a cópia. Aí eu falo, quando eu parar, vocês continuam. Sério? Porque eu já não sei nem onde eu vou entrar, vou sair. Não, porque sempre tem esse lance que é a música que marca alguém e tal, e aí às vezes é uma música que nem está na sua mente. Não, isso aconteceu agora, domingo, pastor. Olha, irmãos, eu trouxe a Andréia aqui porque tem uma música dela. Ai, meu Deus, o pastor falava assim mesmo. Quando eu coloco ela, ela começou a cantar, né, Miguel? Eu nem sei música, ele fala que estou contigo. Eu falei, meu Deus, eu... Aí eu falei, cara, eu gravei essa música? Só Deus sabe. Meu Deus, eu gravei essa música. Ele começou, ai... Aí tem o irmão... Lágrimas quentes rolam. Lágrimas quentes rolam. Falei, Miguel, que música é essa? Falei, é aquela música. Falei, Miguel, nem lembro. Não, imagina. E eu pensei, tomara que esse pastor não mande cantar essa música. Eu não sei nem por onde começaram. Cara, ele não pediu para cantar então, não, né? Não. Graças a Deus. Aí teve um brilho lá... Aí, não, mas teve um brilho lá... Irmã, canta a música que o pastor cantou lá. Meu Deus do céu. Aí eu falei assim, irmão, nem conheço mais. Porque é muito antiga, gente. Imagina. Ô, meu filho está com 25 anos atrás que eu gravei a música. Meu Deus do céu. Como que eu não... É... Não, e deve ter até dos anos 80, né? Porque gravou em 80 lá. Música do LP, você não lembra? Eu lembro, lembro, lembro. Agora, as músicas que eu gravei do primeiro, do segundo LP, do terceiro... Eu lembro mais do que as próprias recentes. Não sei porquê. Acho que a mente estava bem limpa, mais nova. Estava fresca. Gente mais fresca, é isso. É, porque com 10 anos de idade, né? É verdade. Gente, eu tenho que aprender o inglês. Música do LP